Você considera que os Estados Unidos estão demonstrando fraqueza? Sim, se poderia ser uma daquelas pra... Não, porque eles não leem em São Jesus, não leem nada. Eles acham que a vida é um porta-aviões, é um duelo... O americano, gente, ele é um cara que ele acredita... Ele acredita que vai ter uma batalha de porta-aviões no pôr do sol e que daí ele vai decidir o mundo e blá blá blá... A vida não é assim, né, cara? Ele acredita nisso. Vai ter uma batalha de porta-aviões no pôr do sol contra a China, contra a Rússia, Top Gun... Já falei aqui várias vezes, já. É, ele é cowboy. Ele não vê que existem outros sistemas de guerra, cara. Outras fáceis... Gente, vocês têm que olhar uma coisa. O ramais está fazendo propeleto de foguete com açúcar e nitrato e potássio. A vida não é só porta-aviões, gente. Tem outras maneiras de fazer guerra, tem outras maneiras de matar. Tem outras maneiras de fazer guerra. A vida não é só isso, não. O que ganha a guerra é aquele carinha lá na trincheira, velho. Aquele carinha que está dez dias sem tomar banho. Né? Dez dias sem tomar banho. É, eu não sei. A história do F16, eu não sei. Tá? Tava quente semana passada. Vamos ver, né? É, tem uns sites muito bons sobre jameamento aí. O Russo trabalhou muito isso, cara. Eles aperfeiçoaram muito aí. E é engraçado que quando começou a guerra, o Russo tava atrás na tecnologia de drone. Agora eles estão bem, né? Eles estão bem.